olá e seja muito bem-vindo eu sou aqui galera bem-vindos de volta a deletar os otomanos e universales 4 aqui vamos continuar nossa campanha eu tenho algumas coisas para fazer aqui aumentar a velocidade isso aqui e se não tem problemas é 4 não 4 mas 3 vocês vão pra cá por favor esses caras vão pra cá por favor ok ok e enquanto isso eu quero criar mais 10 infantarias aqui sério que eu não tenho grana para fazer 10 cantarês a ela e eu não tenho grana para fazer 10 infantarias sério isso não alguma coisa tá errado 10 regulares é porque raio de motivo e aí o berin triste o que seriam 78 dias 58 dias eu vou fazer por aqui e vou ter dois regimentos a mais fora a gente vai tancar esses dois regimentos a mais aí o perdão estabilidade ouvir de arte de off course né então já que você tá me fazendo isso você vai me pagar me dar esses 10k de manpower de volta então 10 de prestígio ou 20 pontos de inscritos me deu 20 pontos de inscritos por favor e eu reuni todos esses exercícios aqui esse cara eu quero que você venha para cá por favor deixe os outros derps passar para lá e para cá passeando adoraria ativar o edito aqui mas não vai fazer nada vou reunir meus exércitos aqui esses caras aqui vou colocar um segundo general neles né a pode ser você que anda mais rápido tem cuidado aqui pelo amor de deus os caras estão de zoeira depois vem para cá e a gente vai fazer sítio né o que eu tô tomando se você assim não tem ninguém lá em constantinoplo tomando fica a dica aí de repente você pode fazer alguma coisa lá entendeu você pode ir lá fazer uma se isso meu querido é disso nós estamos falando dessa cinza e faz uma cinzinha aí meu querido né às vezes rola fazer uma cinzinha o que você acha que você fazer uma cinzinha corra gritando corra gritando já tá na fase corra gritando já os caras apelaram aqui colocar 70k de exército aqui ó e eu tô derps tudo bem meus queridos eu tenho vinte e o entendimento preciso de uma mais e os caras chegarem aqui tomara que eles não saiam daqui o chifre consolidente nem precisa você chega aqui no dia primeiro você chega no dia três então você vai esperar dois dias um dois perfeito dia três dia três let's go há 48k de exércitos prussianos versus 73k de outro derps é isso it's now ou never tá lembrando que eu tirei a maior parte do exército daqui né galera é bom lembrar disso aí deixa eu ver se o cara não achava mais mas obviamente não né só que assim que ele poderia aparecer por favor e poderia aparecer por favor outro derps o que se deixou e construindo o clãs aqui e não dá os caras saíram gritando aqui vamos olhar a batalha aqui e os caras rolaram zero galera os caras rolaram zero os otomanos rolaram zero não faz assim não faz o não faz não faz zero não otomanos zero não otomanos zero não tá zero não zero não zero não é uma boa ideia a gente conta um negócio tem na capital de seis não cara a dica e seis sem ninguém lá eu sabia que não tem ninguém lá na capital e a e e e e e e e se eu consigo pegar escadas aqui nasceu 37 reb 37k de rebeliões ali e delícia Melhor que só dois disso. Ah, por favor, não passe por ali. Ok, por ali você pode passar. Vai lá tirar aquele cara ali da guerra. Doutor Mano estão começando a ficar preocupado. Eu vou ali porque eu achei 17 caras ali dando sopa. Vamos lá conversar com os caras. Eu tenho que reunir alguns pontos agora. Oh, pera aí, não corre não. Amizade. Amizade eu tomando, nem fiz nada. Por que você está correndo, meu querido? Onde você vai? Ideias! Construction cluster? Pode ser, o horário. Tanto faz. Mas eu preciso da tech up, né? Eu preciso começar a juntar para a tech aqui. É isso, dois já me profissionalizo. Mais manutenção de mercenários, etc, etc, etc. Vou pegar porque a gente já sabe que eu quero colocar meu armário profissionalismo em 100. O que você vai colocar aqui? Tomando, eu não sei se já te contaram, mas o seu capital lá está livrinho, meu querido. Sabia? Fica a dica aí. Será que você não pegou isso aqui? Tem ninguém lá na sua capital, cara. Você acredita? Se eu fosse você, eu ia lá. A Escócia é great power. What the fuck? Vocês espancaram a Inglaterra de novo, não? Como que você virou uma great power? Você vai ficar aí mesmo, Tomando. É isso. É sério que você vai ficar aí mesmo. Que tal correr gritando, Tomando? Que tal correr gritando? Será? Acho que eu quero esses 2.5 aqui. 15k de otobanos. Sumiu. Dia 20, dia 23. Você espera um... Passou. Passou. Você chega aí no dia 24, você chega no dia 27. Então, tem que esperar 3 dias. 1, 2, 3, perfeito. A gente tem que chegar junto. 27 e 27, perfeito. Let's go, baby! Let's go! Vamos ver como é que tá esses exércitos. Vamos ver se os caras treinaram melhor os exércitos deles agora. Inclusive, eu queria clicar aqui. Não, já foi. Vamos ver se esses caras treinaram melhor os exércitos deles. Opa, cadê o otomano? Cadê o otomano? Cadê? 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 É isso, meu querido. Corre gritando. Esses caras travaram a movimentação. Se você já que acabou. Meu querido, eu não quero nada. Mas se você ficar me enchendo o saco, eu vou começar a querer coisas. Vou ficar a dica aí pra você. Você pode manter esse seu tratado ali, porque senão o musk vai engolir você aqui. Será que você não quer se entregar assim? Ok. Bora. Tchau. 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 Olá, autodurps. Como você está fazendo? Ops. Ui. Alguém viu? Alguém viu? Eu não vi. Alguém viu? Hum. Acho que se eu vier fazer SID aqui, esses caras vão me atacar. Quase, certeza. Vamos ver. Por favor, não me ataque. Não me ataque. Tem dois caras de regimento meu, espancando os otomanos aqui. Pra onde vocês vão? Que curioso agora. Ah, vocês vieram pra cá. Polônia, vai. Pega. Isso, polônia. É disso que nós estamos falando. Polônia, você poderia segurar aqueles exércitos aí pra mim, por favor? Na moral, sim. Na moral. Bom, toma. Não queria mentir não, mas... Não tem ninguém ali na sua capital. Será que eu consigo ir lá naquele forte? Mas eu consigo. Hum, olha quem chegou ali. Deixa eu clicar aqui. Vou fazer essa SID aqui rapidinho. Uia. Isso sim é SID a jato. 15 dias de SID. Vamos ali brincar com os caras. Vamos fazer SID aqui. Mangães. 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 Thank you. Olha os caras correndo, gritando. Nós já. É bom demais, galera. Olha os otomanos. Ai, meu Deus. Corre. Me acharam aqui, ó. Quem chega no dia? É um exército maior. Chega mais rápido. Um dia. Pronto. Ô, droga. Os caras correram. Não, otomanos corre não, pô. Nem comecei a brincar ainda. Amizade. Peraí, velho. Vou mentir não, mas... Sua capital lá tá livre. Tem ninguém no seu capital, você acredita? Ah, resolveu colocar 6k ali. Ok. Vamos lá. Olha os caras fazendo... Olha que malandrinhos. Ah, interessante. Muito interessante, otomanos. É interessante. Muito interessante. Vamos dar um oi aí pra você. Corre gritando, né? Corre gritando, né? Eu senti um corre gritando aí. Eu senti... Ai, o desespero de um cara. Ô, eu peguei um empréstimo. Droga. O desespero do cara. Nossa senhora. Eu tô humanos do céu. Evaporado com sucesso. Eu vi. Eu vi. Ficou vermelhinho ali que eu vi. Ficou vermelhinho que eu vi. Acho que eu vou treinar. No meio da guerra, o que a gente faz? Treina. Sobe, arco profissionaliza. É isso que a gente faz. No meio da guerra. Falando nisso, deixa eu ver se saiu o cara do National Arrest aqui. Obviamente não. Vou chutar você. Tomandos aí, meu querido. Tá bom. Eu posso fazer isso o dia inteiro. Você tem mais exército aí? Manda pra cá. Que tal você vir fazer siege aqui, ó? Tem ninguém na sua capital automa, não você acredita? Tem ninguém lá, cara. Lá com os exércitoszinhos lá pra fazer siege. Interessante esse exército que você colocou aqui embaixo. Pena que você não vai ter tempo de voltar esse exército, né? Você sabe disso. Ah, teve tempo? Então tá de boa. Pra gente não sofrer siege aqui. Pra gente não sofrer atrito. Muito atrito, né? Um líder militar me deixou. Oh, não! Hora de rolar outro líder, galera. Do nosso super exército. Ok, galera. Vamos lá. Deixa eu rolar mais um generalzinho aqui. Hum. General, ok. O principal motivo disso é atingir 60% de armas profissionais aqui. Como que você passou pra lá? Pô, explica isso aí. Como que você fez isso? Isso aqui é um forte, não é? Não, não é não. Onde tem forte aqui? Lugar nenhum. Ok, vamos pra lá. Vamos ultrapassar as áreas aqui. Aí ele protegeu, né? Por que que você faz isso? 10 anos de recruiting time, pode ser. Deixa eu passar pra cá, pô. Os caras não deixam eu passar. Deixa eu passar. Deixa eu passar. Os caras não deixam. Ô, Tomanos, que tal você se entregar? Tipo, eu não quero ter que rudear aquilo ali e bater na sua cara. Vai ficar ruim. Vai ficar feio. Vai ficar rude. Se você não quiser se pegar esse monte de província, né? Não seria problema. Ah, mas quer saber? Eu quero essas províncias aí sim, autodrops. Ou vocês se entregam, ou vocês se entregam. Vai ser tipo isso. Os exércitos aqui, deixa eu mandar eles treinar. Porque a gente precisa treinar no meio da guerra. Opa! Uia! Papá ali, ó. Papá de Otomanos. O famoso corre gritando, né, meu querido? O que? Ah, ok. Por um segundo eu pensei que era eu. Onde você tá indo? Pra cá? Pra Atenas? Provavelmente você vai vir pra cá, né? Olha que malditos. Malditos ninjas. Mal posso ver seus movimentos. Ok, Otomanos. Isso já se entrega, né? Passar bem, Otomanos. Tchau, tchau. Tem que... Alguém tem que financiar meu negócio aqui. Não tem um fortes aqui não, né? Nope. Seria muito legal liberar os bizantinos, né, galera? Seria muito legal. Num desastre. Por quê? De novo. De novo. Pelo menos você tem muito dinheiro pra me dar. Nessa grana aí. Pelo menos dinheiro ele tem pra me dar. É, eu vou ter que tirar outra província de você por algum motivo. Vamos repagar todos os nossos empréstimos. Tem 1.300 do caso de empréstimo de alguma forma. Alguém esconde. Nossa forma profissional já chegou a 60. Nosso país tá explodindo. Mas a gente tá bem. Galera, eu vou encerrar esse episódio. Isso aqui foi o Remove Kibab em primeira edição, tá? Meu nome é Waka. Mais que um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço e até mais. Tchau, tchau.